Música Música Eu tô me cheio de sucessão, eu sou o caroleto da ficha E ganhei o que eu lhe, o meu arte já pensou me fazer Com roteio de amor louco, hoje eu tinha o que a próxima Já sei que você lhe sabe, mas não é o que eu não consigo Eu tô obrigado pra você, tô obrigado pra mulher Então eu vou dar funda nela, se não é assim Já sei que você lhe, o meu Date já pensou nele, rhe é pandora Muitoouvamente, tá bem Bem, por enquanto com ela Fui, vai chegar ao outro, meu meu dela Fui, vai chegar ao outro, meu melhor Fui, vai chegar ao outro, meu meu dela Fui, vai chegar ao outro, meu dela Vocês estão ai ó meu irmão, um que que isso ai? Tchau, tchau.